A história do demônio, a história do satanás, os satanás, 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 demônios, faça a sua cadeia, me traga o homem lá, meu amor, vai. Foda-se. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou, toma aí? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco, eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo, mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. Não interessa, não interessa, isso é problema meu. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. Tá me ouvindo? Dá pra gravar? Gravou, então. Você se foda. O cateto, o satanás, existe, porra. Existe, meu Deus. Existe, meu Deus. O capeta existe, o satanás existe.